Oi, pessoal do terceiro ano, tá tudo bem com vocês? Estão com saúde? Estão se cuidando? Acho que agora as coisas começam a se caminhar para o que eles chamam de novo normal, né? Mas mesmo assim a gente continua se cuidando, a gente tem que se cuidar sempre, né? Muito bem, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês já escutaram falar de uma expressão que diz assim, eu só acredito vendo. Já? Não? Quem já escutou essa expressão, sabe de onde que ela vem? Então, vamos à aula de hoje que quem conhece vai entender e quem não conhece vai aprender. Jesus e Tomé, a aula de hoje tá lá na página 55, é o capítulo 25 e se vocês quiserem acompanhar na Bíblia de vocês, que está lá no Evangelho de João, capítulo 20, do versículo 24 ao 29. Deixa eu colocar mais pra cima. Vamos lá, então. Acontece que Tomé, um dos discípulos, não estava com os outros discípulos quando Jesus chegou. Naquele dia que ele ressuscitou e apareceu para os discípulos, o Tomé não estava. Então os outros discípulos disseram para Tomé, Tomé, nós vimos o Senhor, o Senhor apareceu pra gente. Ele respondeu, se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele e não tocar ali com o meu dedo e também não puser... A minha mão no lado dele, não vou crer, ou seja, eu só acredito vendo, né? Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Em seguida disse a Tomé, veja as minhas mãos, põe o seu dedo nelas, estenda a mão e ponha no meu lado, pare de duvidar e creia. Então Tomé exclamou, meu Senhor e meu Deus, você creu... Aí Jesus falou pra ele, pra Tomé, você creu porque me viu? Disse Jesus, felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. Nós não vemos, mas cremos. Nós não estamos vendo Jesus, mas acreditamos que ele existe, que ele é o nosso salvador. Então nós somos felizes por não ter visto e por crermos assim mesmo. Tomé duvidou, né? Tomé disse assim, não, eu tenho que tocar, eu tenho que segurar, eu tenho que ver as marcas nas mãos. E nós não, a gente não tocou e mesmo assim a gente crê. Nós somos felizes. Guardando no coração, palavra da Bíblia, versículo da Bíblia, e diz assim, o versículo de hoje. Disse Jesus, felizes são os que não viram, mas mesmo assim creram. João, capítulo 20, versículo 29. Atividades. São três. Na primeira, vocês podem observar que existem cinco frases, cinco frases que contam essa história. Vocês vão usar do número 1 ao número 5. Número 1, o início da história. Número 5, o final. 2, 3 e 4, o meio da história. Dois. Qual foi a resposta de Jesus para Tomé? O que Jesus disse para Tomé quando ele estava duvidando tanto? Como é que vocês vão descobrir isso? Vocês vão riscar as letras que estão debaixo do X. Então, toda vez que tiver um X, vocês vão eliminar a letra. Apareceu o X, elimina a letra. Apareceu o X, elimina a letra. E vão usar só, vão copiar só as que sobraram. E vai formar a resposta que Jesus deu para Tomé. 3, sobre quem você acha que Jesus estava falando quando disse a frase que você descobriu no exercício anterior? Aqui vai aparecer uma frase. Depois que vocês eliminarem todas as letras embaixo do X, vai formar uma frase aqui. Sobre essa frase, de quem vocês acham que Jesus estava falando? Agora, nós vamos fazer a nossa oração. Então, a Pro vai falar no meu nome e no nome de vocês, tá? Então, a oração é nossa. Bondoso Jesus, ajude-me a acreditar em você sem duvidar. Obrigado por fazer com que a sua mensagem tenha chegado até mim. Amém. Muito bem. O que a gente aprendeu, então, com a aula de hoje? Depois que vocês fizeram as atividades, releiram a história, pegaram a história na Bíblia de vocês, podem até conversar com os familiares de vocês. O que a gente aprendeu depois de tudo isso? Tomé não acreditou que Jesus estivesse vivo. Jesus demonstrou que realmente tinha ressuscitado. Nós podemos acreditar em Jesus, pois ele é um Deus real. Ele é o nosso Salvador. A gente não precisa ver para crer. A gente tem que ter fé. E, depois de fazer as três atividades, a primeira, que é de enumere, a segunda, de procurar uma resposta, né? E a terceira, uma resposta pessoal de vocês, a Pro vai colocar o gabarito para vocês. Então, ficou assim. 25, 143. Aqui não é resposta pessoal. Essa é a ordem correta. A frase. Depois de riscar todas as letrinhas embaixo do X, o que sobrou? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. E, por último, quem vocês acham que... Sobre quem Jesus estava falando? Quem são os felizes que não viram e creram? Eu sou feliz por não ver Jesus e mesmo assim crer e ter fé nele como meu Salvador. E vocês também, né? Então, pessoal, assim termina a unha de hoje. Até a nossa próxima aula, que agora vai ser semana que vem online. Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês. Tchau. 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 Tchau.